Oi, eu sou o Eduardo. Oi, eu sou a Priscila. E a gente é do canal Via Junta. Nesse primeiro vídeo a gente vai contar sobre a nossa viagem para Ubatuba, que a gente passou três dias lá. A gente vai falar sobre o nosso primeiro dia, que a gente foi para a Ilha das Coupes e deu uma passadinha na praia do Prumirim. Para chegar em Ubatuba, a gente pegou a Dutra e depois desceu pela rodovia Oswaldo Cruz. São mais ou menos 200 quilômetros, o que dá mais ou menos três horas se não pegar trânsito. Como a gente saiu bem cedida, a gente acabou não pegando trânsito nenhum. Nesse trajeto a gente acabou pagando mais ou menos uns 15 reais de pedágio. Uma coisa importante de se frisar é que a rodovia Oswaldo Cruz deu uma serra bem perigosa, então é bem importante ser descer engrenada. Nesse trajeto a gente viu um monte de calota jogada, parecia que as pessoas jogaram fora, um negócio meio estranho. Mas a gente foi pesquisar o que estava acontecendo e o que acontece é que as pessoas descem sem estar engrenado, e daí fica pisando no freio e ele vai esquentando, até que a roda dilata um pouco e a calota acaba escapando. A gente foi de São Paulo e foi direto para a Piscincoaba, porque a gente queria pegar o barco das 8 da manhã para a Vila das Couves. A gente chegou lá umas 10 para as 8, 15 para as 8 e já não tinha mais lugar no barco, que são só 177 pessoas por dia. E a gente pegou o próximo horário, que era às 11, mas a gente tinha das 8 às 11 para não fazer nada, porque na praia lá não tem nada. Então a gente pegou o carro e foi para o Mirim para dar uma volta, é uma praia bem legal, tem bastante conchinha para pegar. O bar abre às 9, a gente chegou lá e estava quase abrindo. Aquele bar que coloca as cadeiras na areia e tal. E depois, quando foi umas 10, umas 10 horas, a gente voltou para a Piscincoaba e a gente pegou o barco para a Vila das Couves. Então vamos acompanhar nossa viagem aí. A gente parou o carro aqui, agora tem que fazer uma trilhinha aqui, entrar, para chegar na praia. É coisa rápida. A gente vai fazer uma trilhinha aqui. Aqui é o final da praia, é bem mais tranquilo. O mar é bem menos agitado. E aqui começa o rio? Isso. Olha, mais criança. E ainda foram ficando os barcos para ir para as ilhas. Estamos voltando aqui, 11 horas. A gente passou oito horas, não tinha mais vaga. A gente comprou o passeio das 11 horas. A gente comprou nessa barraquinha cor-de-rosa aqui. Que é onde eles vendem a passagem. É a pulseirinha, assim. E aí Música 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 Nos próximos vídeos é sobre a trilha das sete praias Que maneiro Falou, gente Tchau